é tudo bem com vocês galera hoje resolvi fazer um vídeo da minha qualidade de pimenta que eu tenho aqui as variedades das minhas pimentas que tem aqui no meu terreno vou mostrar para vocês em casa viu qual a qualidade tem aqui não todas mas vou ver que eu consigo mostrar várias qualidade algumas ok muitas aqui eu não sei o nome delas mas que vocês conhecem aí viu tem essa aqui ó muitas delas que eu coloco o nome colocar sem saber que eu tenho muita variedade essa aqui é muito linda ela que tá verdinha mas é uma penta muito grande a pimenta ardosa ela arde bem tem ela madura aqui ó essa aqui eu vou até tirar ela hoje pimenta grande coisa linda é um pezinho pequenininho baixo aqui é uma das qualidades aqui as pimentinhas de carne que vocês conhecem que compra muito na feira é anuado né é muito usado na comida já vamos em duas qualidades essa aqui é a a oi de peixe ok ela arde também a pimenta muito boa muito conhecida aqui na nossa região esse pé tá bem carregado mais um aqui pra vocês aqui aqui a mangueira tá caindo aqui no pé da manga aí quando cai a manga no chão cai nas garras da pimenteira tá acontecendo isso aqui ó tô tô perdendo muita pimenta aqui essa aqui é mais uma qualidade ela se parece muito com a pimenta de carne mas não é de carne pessoal essa pimenta arde muito eu não sei o nome dela também eu consegui lá em aracaju ela que meta linda é muito bonita ela o pé dela cresce tem mais mais um aqui o pé dela ok vamos pra frente ver que tem mais pimenta por aqui é mais uma rua de peixe aqui é coisa mais linda a rua de peixe a rua de peixe galera ela coloca em cacho assim nas pontinhas das gaia ela ela é diferente das outras vai colocando nas pontinhas da gaia no meio da gaia né é diferente que coisa linda realmente eu não como pimenta eu acho bonito mas não como não ao lado dela aqui eu tenho a lambari que é uma das melhores pimenta menor pimenta que eu tenho aqui no terreno eu acho também que é uma das menor também que existe a gente não viu também não que ela não pessoal a lambari amarela eu não conheço não conheço também não comi ela mas essa é a lambari consegui em aracaju também tem a vermelha tem gente que tem a vermelha por aí eu não tenho não tem mais umas aqui também eu não sei de qualidade essa também tem muita qualidade é um pezinho muito pequenininho na terra aqui mas também carregadinho a manga caiu em cima dela quebrou a gaia mas tem essa aqui para eu conseguir fazer a semente tem aqui o pé de pimentão aqui no meio delas aqui decidi fazer esse vídeo aqui para vocês aqui o pé de caja aranda aqui também carregadinho coisa linda caja aranda é bastante caja aranda é muito pequenininho não dá nem um metro de tamanho ele vai carregar mais a galera mais outro pé de pimenta aqui os assalhos do vídeo coisa linda muita variedade tem aqui uns pés pequenos aqui no vaso depois eu mostro ele para você em outro vídeo aqui os cojo tem mais uma cordada aqui é caja igual aquela que eu mostrei agora mas não é da mesma não da primeira que eu mostrei no vídeo diferente diferente eu pensei pequenininho mas tá bem carregado aí tá vamos se inscrever no canal aí Rogério Quintal Verde vamos dar aquela força aí tem mais outra cordada aqui da mesma com a mochete tem na amarela ok olha que coisa linda aqui ó pé grande tem mais uma aqui dentro de um vaso aqui que é o biquinho vermelho aqui galera biquinho vermelho mais uma da oi de peixe aqui ó tá muito alto esse pé aqui ó muito grande tá caixa com dois metros de altura esse pé de pimenta ok coisa linda aqui ó oi de peixe é uma variedade a biquinho amarela aqui ó meu pé de pimenta não tá muito saudável tá adoecendo ok galera tô aqui muito tão triste aqui com o pé de pimenta que aconteceu adoecendo meu pé de pimenta pimenta aqui ó eu vim da fé hoje aqui não sei o que aconteceu com ele tem bastante pimenta madura adoeceu do nada assim ó tô triste com esse pé de pimenta que é uma pimenta muito bonita eu acho aqui ó aqui é ele aqui é outro da mesma qualidade dele a diferença vai com ele tá saudável aqui o outro não sei o que aconteceu com ele pimenta assim ó pimenta muito linda essa pimenta é é uma das mais linda que eu acho aqui no meu terreno esse pé de pimenta pessoal mas eu vou perder ele mas eu tenho semente dele ok vamos para frente mais aqui aqui tem muita variedade aqui pimenta não dá para mostrar entendeu aqui é uma plantação de pimenta doce tem a pimenta bode a biquinha amarela biquinho vermelho a lambari tem várias rodadas aqui ó muitas estão colocando outras mais vamos achar a plantação de biquinho roxo aqui é só biquinho roxo pessoal biquinho roxo aqui tenho aqui a plantação de olho de peixe sou de peixe a pimenta aqui aqui é o de peixe pessoal eu esqueci de mostrar a pimenta branca vocês vou voltar para trás para mostrar aqui galera vou mostrar para vocês a pimenta branca aqui para vocês galera 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 essa pimenta ela muda de cor ela nasce branquinha aqui tá as cores completas foi bom olha de branca ela fica amarela e amarelinha vai escurecendo assim ó e chega a ficar vermelha ela arde muito vendo as cores completas na pimenta branca e amarela e vermelha ok fica com deus aí que deus abençoe você ó自己 né ó ó ó ó ó ó ó ó